de Minas Gerais, agora 9 horas e 38 minutos, e esta segunda começa quente aqui no Parlamento Mineiro, apesar do frio, né? Estão previstas cinco reuniões agendadas aí para esta manhã. E nós vamos começar a transmitir agora a reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública, com 15 projetos em pauta. Depois da análise deles, haverá uma audiência pública com vários convidados para discutir a instalação de centros de referência de educação especial e inclusiva. Vamos acompanhar. E deputada Ione Pinheiro. Registramos também a presença da deputada Beatriz Serqueira. A presidência informa o recebimento de seguintes correspondências. O ofício do senhor Rogério Greco, secretário de Estado de Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento 6382, de 2020, publicado no DL 25, de 6 de 2021. O ofício do senhor Fernando Marcato, secretário da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento 7,812, de 2021, publicado no DL 24, de 6 de 2021. Urgência e urgentíssima. Fatos e lesios do erário estadual envolvendo interesses da administração pública. Enviada a esta comissão pelo senhor Fernando Machado Furtado, CPF 88359530734. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Administração Pública. Necessito, em regime de urgência e urgentíssima, prestar depoimento a esta comissão de administração sobre possível esquema de legalidades graves quanto ao erário estadual, envolvendo em tese servidores públicos, incluindo membros do Ministério Público Estadual, traça de fatos correlacionados a uma fraude ocorrida dentro da Controladoria Geral do Estado em Belo Horizonte, na qual fatos graves deixaram de serem informados ao controlador. Envolvem 10 milhões de reais do erário e atuação de servidores públicos estaduais para que o erário seja responsável por assumir potencialmente milhares de indenizatórias relativos a atos praticados por pessoas que nunca foram servidores públicos. fatos ocorridos sem nenhuma participação do Estado. Estou à disposição para ir imediatamente para o Rio de Janeiro e prestar depoimento nesta comissão. Vídeo comprovante abaixo. Passa-se a primeira fase do outro dia e cumpre a discussão e votação de aparecer sobre posições de apreciação do plenário. Projeto de lei cumprimentar 68, 2017, primeiro turno. Dispõe sobre o pagamento de áreas no âmbito do Estado. Autor, deputado Sargento Dries, relator, deputado Roberto Andrade. Com ausência do relator, retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 4.797, 2017, primeiro turno. Dispõe sobre a estadualização dos três rodoviários que especificam e da outras providências. Autor, deputado Cristiano Silveira, relator do Ate Bixi, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Ok, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. De autoria, deputado Cristiano Silveira, para a rede de lei 4.797, 2017, dispõe sobre a estadualização de três rodoviários que especificam e da outras providências. A proposição de exame prevê a transferência para o Estado de Minas, sob responsabilidade do DER, da estrada que liga a cidade de Serra do Salito a Carmo do Parnaíba. O trecho total que pretende estadualizar é de 40,1 metros, que fazem a ligação entre o município de Serra do Salito e o município de Carmo do Parnaíba. Quanto ao mérito, entendemos que a proposição é conveniente e oportuna, contribuindo para que o trecho rodoviário receba a devida atenção e investimentos em recursos públicos necessários para a sua devida conservação e manutenção. Em face do exposto, senhor presidente, opinamos pela aprovação pela rede de lei 4.797, 2017, na forma do específico número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, ao nosso parecer. Obrigado, deputado. Em discussão ao parecer, não há oradores escritos. Em certa discussão, em votação. As senhoras e deputadas, senhores deputados que discordarem do parecer, gentileza pronunciarem-se. Não há pronunciamento contrário, o parecer foi aprovado. Projeto de lei 5.320, 2018, em primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo do área do município de Claraval o imóvel que especifica. Autor, deputado Bosco. Relator, deputado Roberto Andrade. Retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 191, 2019, primeiro turno. Dispõe sobre desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo do alo ao município de Grisema. Autor, deputado Marquinho Lemos. Relator, deputado Duarte Bechira. Quem conceda a palavra para proferir o parecer. Projeto de lei 191, 2019, em seu artigo 1º, determina a desafetação do trecho da rodovia MG447, que corta a cidade de Grisema, compreendido dentro do quilômetro 24,35 e o quilômetro 25,25. Em seu artigo 2º, autoriza o Poder Executivo do alo ao município de Grisema, a área correspondente a este trecho rodoviário, a fim de que passe a integrar o peito urbano municipal, destinando a implantação de vias urbanas. A Secretaria de Estado e o Governo, Sr. Presidente, enviou a esta Assembleia a nota técnica de número 4.12.19 do Departamento de Estrado e Rodais de Minas Gerais, bem como a nota jurídica 9 de 2020, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, em que estes órgãos se manifestam favoravelmente à pretensão da matéria em exame. Diante dessas manifestações, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação do projeto na forma de subsistir número 1, apresentado pela CCJ. Nesse sentido, a doação do imóvel objeto de proposição em apreço transfere ao município de Grisema a obrigação pela manutenção e conservação de via pública, favorecendo sua autonomia e atendendo aos anseios dos munícipes, uma vez que a nova titularidade habilitará a realização de prefeitorias e a regularização das construções na faixa de domínio, além de agilizar futuras intervenções na recuperação da via, sendo, portanto, meritória e oportuna. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 191 de 2019, no primeiro turno, na forma de subsistir número 1, apresentado pela CCJ. Obrigado, deputado. Em discussão, pode ser. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão em votação. Os senhores deputados e as senhoras deputadas que desejaram votar contrariamente à matéria, a gentileza manifestar-se. Não houve manifestação em contrário e o parecer foi aprovado. Projeto de lei 447 de 2019, em primeiro turno. Também sob a relatória do deputado Roberto Andrade, retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 503 de 2019, em primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo do município de Cássia, o imóvel que especifica. Autor, deputado Cássio Soares. Autor, deputado Duarte. Bechira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. O projeto de lei 503 de 2019, pretende autorizar o Poder Executivo a adorar o município de Cássia, o imóvel com área de 2.560, situado à rua do Rosário, naquele município, registrado no número 15, 825, a folha 1 do livro 2, o cartório registro de imóveis daquela comarca, senhor presidente. Analisando a documentação juntada à proposição, verifica-se, por meio da nota técnica 103 de 2020, que a Secretaria de Estado para Enjamento e Gestão apresentou manifestação favorável. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel, objeto da matéria e exame, alcança o interesse público. Assim, não há óbice à tramitação do projeto em apreço. Conclusão diante do exposto, opinamos pela aprovação da rede de leis 503 de 2019, no primeiro turno, informe do substido número 1, apresentado pela CCJ, com a emenda número 1, a seguir apresentada, emenda número 1, desse ao caput do artigo 1º, a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a adorar o município de Cássio imóvel com área de 2.560 m², situado na Rua do Rosário, naquele município, registrado sob o número 15, 825, a folha 1 do livro 2, CB, do cartório registro de imóveis da comarca de Cássia. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, as senhoras e deputados, senhoras e deputados, os senhores deputados que desejaram votar contrariamente à matéria, gentileza, manifestarem-se. Não houve manifestação. Em contrário, o parecer foi aprovado. Projeto de Lei nº 736 de 2019, no primeiro turno, dispõe sobre medidas de enfrentamento da crise financeira pelos municípios, em decorrência da decretação de calamidade financeira no Estado. Autor, deputado Cássio Soares, relator, deputado Arte Bechira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. O escopo da proposição, senhor presidente, é fixar diretrizes para o enfrentamento da crise financeira pelos municípios mineiros em decorrência da decretação da calamidade financeira do Estado de Minas Gerais. O Estado de Calamidade foi decretado na forma do Decreto 47.101, de 5 de 12 de 16, que foi ratificado pela Resolução 5.513 de 2016, da Assembleia Legislativa, permanece em vigor enquanto persistir os impactos da situação calamitosa. Como bem disse a CCJ, senhor presidente, em seu parecer para o primeiro turno da matéria, o município é a entidade pública responsável por atender as demandas essenciais dos cidadãos e atravessa período de grave crise fiscal, agravada pela ausência de repasso de recursos, a que faz jus. Merece ele, portanto, especial tratamento no evidente interesse da coletividade. É bastante razoável que haja, por parte das empresas estaduais, prestadores de serviços públicos, políticas diferenciadas para que os municípios, sobretudo nesse difícil momento que passam, tenham condições mais justas de pagar as dívidas que contraíram ou venham a contrair com tais empresas, com o único intuito de atenderem aos interesses da coletividade. Do ponto de vista administrativo, a matéria é importante e merece aprovação, na medida que contribui para a manutenção dos serviços públicos municipais, que, a exemplo de toda e qualquer atividade pública, são essenciais para a coletividade. Conclusão, diante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 736-2019. É o nosso parecer. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação, as senhoras deputadas e os senhores deputados que desejaram votar contrariamente à matéria, a gentileza manifestar-se. Não houve manifestação em contrário, o parecer foi aprovado. O projeto de lei 827-2019, no primeiro turno, dispõe sobre animais comunitários no Estado, estabelece normas para seu atendimento e dá outras providências. Autor, deputado Oswaldo Lobos, relator, deputado Duarte Vestira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. O projeto de lei epígrafe dispõe sobre os animais comunitários, assim considerado, nos termos do artigo 1º do projeto, aqueles que estabelecem com a comunidade em que vivem laços de dependência e da manutenção, ainda que não tenham um responsável único e definido. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substituto número 1, considerando que alguns dispositivos da proposição padeciam de inconstitucionalidade, seja no âmbito da aplicação da norma, seja na iniciativa. Por sua vez, a Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável também opinou favoravelmente a aprovação da proposição e apresentou o substituto número 2, que teve por objetivo aprimorar o texto legislativo, mediante a inclusão da prevenção das zoonoses entre os temas a ser objeto da orientação técnica fornecida pelo poder público aos tutores de cães ou gatos comunitários e à sociedade em geral. Diante do exposto, presidente, opinamos pela aprovação da lei 827-2019, no primeiro turno, na forma substitutiva número 2, apresentado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não há oradores escritos. Incessa a discussão. Em votação. As senhoras deputadas, os senhores deputados, que desejaram votar contrariamente à matéria, gentileza manifestar-se. Não houve manifestação. Em contrário, o parecer foi aprovado. Projeto de lei 939-2019, em primeiro turno, autoriza o Poder Executivo do área município de Itaiomi, o imóvel que especifica. De autoria, deputada Rosângela Reis, relator ex-presidente. De autoria, deputada Rosângela Reis, o projeto de lei empífrica impor o objetivo autorizar o Poder Executivo do área município de Itaiomi, o imóvel que especifica. A matéria foi publicada em 19 de setembro de 2019 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade da proposição com a emenda número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso I, do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 939-19, meio do turno, com a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, em discussão, em discussão, em discussão, em discussão, não há oradores inscritos, incesta a discussão. Em votação, as senhoras deputadas, senhores deputados que desejaram votar contrariamente à matéria, gentileza manifestar-se. Novo manifestação, em contrário, em parecer, foi aprovado. Projeto de lei 1.157-2019, primeiro turno, altera o parágrafo único do artigo 3º da lei 13.768, de 1º de dezembro de 2000. Autor, deputado Mauro Tramonte, relator, deputado Duarte Vestira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Ok, senhor presidente. De autoria do deputado Mauro Tramonte, projeto de lei epígrafe altera o parágrafo único do artigo 3º da lei 13.768, de 1º de dezembro de 2000, que dispõe sobre a propaganda e a publicidade promovidas por órgão público ou entidade sob controle direto ou indireto do Estado. O presente do projeto de lei pretende fomentar a divulgação da cultura, do turismo, da gastronomia no Estado, o que, segundo o autor da proposição, é necessário para elevar o desenvolvimento da economia de Minas Gerais. No que se refere ao mérito da proposição, esta tem como objetivo fomentar a divulgação da cultura, do turismo e da gastronomia no Estado, o que está de acordo com os princípios que anorteiam a atividade administrativa, em especial, o princípio da eficiência que impõe a administração pública direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum. Conclusão. Em face do exposto, opinamos, senhor presidente, pela aprovação do perfeito de lei 1157-2019, do deputado Mauro Tramontes. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, incerta a discussão, em votação. As senhoras deputadas, os senhores deputados, que desejaram votar contrariamente à matéria, gentileza manifestar-se. Não houve manifestação em contrário, o parecer foi aprovado. os projetos de lei 1199-2019, 1258-2019 e 1260-2019, todos sobre a relatoria do deputado Roberto Andrade, a presidência retira de pauta pela ausência do relator e por falta de pressupostos regimentais. pela falta do relator. Projeto de lei 1462-2020, no primeiro turno, regulamenta, no âmbito do Estado, o artigo 3º para 1º, inciso 3º da Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, Lei de Liberdade Econômica, para classificar atividades de baixo risco. Autor, deputado Bruno Engren, relator, deputado Arte Bechira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Bruno Engren, o projeto de lei epígrafe regulamenta, no âmbito do Estado, o artigo 3º, inciso 1º, parágrafo 1º do inciso 3º da Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, intitulada Lei de Liberdade Econômica, para classificar atividades de baixo risco. A proposição foi publicada no Lei Legislativa em 6 de 2 de 2021. A CCJ concluiu em exame preliminar por sua juridicidade e constitucionalidade e legalidade na fórmula do subjetivo número 1 que apresentou fundamentação. O projeto de lei em tela visa regulamentar no âmbito do Estado o artigo 3º, parágrafo 1º do inciso 3º da Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, ao analisar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade e constitucionalidade e legalidade na fórmula do subjetivo número 1 que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Desenvolvimento Econômico concluiu pela aprovação da proposição na forma do subjetivo número 2 que apresentou. No que se refere, Sr. Presidente, ao mérito da proposição, esta tem como objetivo facilitar a desburocratização sobre o exercício de atividades econômicas no Estado ao permitir que a administração pública dispense a realização de atos públicos de liberação de ofício ou a requerimento das atividades que julgar pertinentes. No âmbito desta Comissão, consideramos que o projeto de lei está de acordo com os princípios que enorteiam a atividade econômica e, em especial, o princípio da eficiência que impõe à administração pública direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum por meio do exercício de suas competências na forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade. Assim, Srs. e Srs. opinamos pela aprovação da proposição na forma de 1º 2 apresentada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Projeto de Lei nº 1.462, de 2020, na forma de subtítulo 2 apresentada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Sr. Presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer... presidente. Sim, deputada. Peço vistas. É regimental vista concedida. Projeto de Lei 2.620, 2021, em primeiro turno, dispõe sobre normas de publicidade e transparência na agenda institucional dos agentes políticos nos cargos que especificam. Autor, deputado Cristiano Silveira, relatora, deputada Beatriz Serqueira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Bom dia, presidente e demais colegas parlamentares. De autoria do deputado Cristiano Silveira, a proposição em epígrafe dispõe sobre as normas de publicidade e transparência na agenda institucional dos agentes políticos nos cargos que definem. Publicado no Diário do Legislativo, de 24 de abril de 2021, a matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, vem a matéria agora a esta comissão para receber parecer. Projeto de lei estabelece normas sobre a transparência e a publicidade das agendas institucionais do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado e dos ocupantes de cargos de presidência ou equivalente em empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas e autarquias no âmbito do Estado de Minas Gerais. Segundo a justificativa apresentado pelo proponente, deputado Cristiano Silveira, projeto em tela é por excelência uma medida de fiscalização e controle dos atos dos agentes públicos do alto escalão do governo, como forma do Poder Legislativo cumprir sua obrigação constitucional de fiscalizar os atos praticados pelo Poder Executivo sob a ótica do sistema de freios e contrapesos. informa ainda existir a Lei Federal 12.813 de 2013 que estabelece em seu artigo 11 que os agentes públicos mencionados nos incisos 1 a 4 do artigo 2 deverão ainda divulgar diariamente por meio da rede municipal de computadores e internet sua agenda de compromissos públicos. Em face do exposto, opinamos pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei 2.620 de 2021 na forma do substitutivo aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. É esse o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, as senhoras deputadas e os senhores deputados que desejaram votar contrariamente à matéria, gentileza manifestar-se. Não houve manifestação em contrário, a matéria foi aprovada. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam para essa ação do plenário. Projeto de lei 2.675 de 2021, turno único, declara de utilidade pública, Associação dos Servidores Públicos de Caratinga e região a CEPUCAR com sede neste município. Autora, deputada Ana Paula Siqueira, relatora, deputada Beatriz Serqueira. Parecer pela aprovação publicada no Diário Legislativo de 3 do 7 de 2021. Em votação, o parecer. Como vota... Como vota, deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Como vota, deputado Duarte Bichir. Sim. Como vota, deputado Zé Guilherme. Pela aprovação, presidente. Como vota, deputado Zé Reis. Deputado Zé Reis, como vota. Como vota, deputada Ione Pinheiro. Deputado Zé Reis, pode votar. Abre o microfone, Vossa Excelência. Só votar, está aberto. O áudio, Vossa Excelência, está com problema. pode votar pelo chat. Como vota, deputado Ione Pinheiro. Deputado Zé Reis, votou sim. O presidente também vota sim. Deputado Ione não votou, com seis votos favoráveis. O projeto, o projeto de lei foi aprovado. requerimento 8.279, 2021, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com a família do doutor Levindo Coelho Martins Oliveira pela criação do Tribunal Eleitoral de Minas Gerais da comenda que leva o seu nome. E também do requerimento 8.342, de 2021, turno único. Requer seja encaminhado ao presidente da República manifestação de apoio à indicação do seu nome, à indicação do nome do senhor Gilson Soares Lemes, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para a vaga que será aberta no Supremo Tribunal Federal a partir de julho, com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Melo, assinado pelos 77 deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Em votação, os requerimentos serão votados em bloco. As senhoras deputadas, os senhores deputados, que desejaram manifestar contrário aos requerimentos, gentileza manifestar-se. Não houve manifestação em contrária, os requerimentos foram aprovados. superada a fase deliberativa, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública. Essa reunião tem por finalidade de debater a instalação do Centro de Referência de Educação Especial e Inclusiva. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. que não soube com o número que não é de um número de pessoas. Ok, ok. Vou acompanhar agora. Agora não se está no momento de reivindicar. É. Se está no momento de reivindicar. Ok. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Esther Augusta Nunes Barbosa, Superintendente de Políticas Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação, representando Júlia Figueiredo Goitacá Santana, Secretária de Estado de Educação. Sueli Duque Rodarte, Diretora Executiva da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Undime. Marcelo Wagner de Oliveira, Presidente da Undine MG. Bruna Morato Israel, Consultora Técnica da Área da Educação da Federação das Rapazes de Minas Gerais. Também foram convidados Lúcia Helena Miranda Basso, Diretora da Superintendência Regional de Educação em Campo Belo, Jarbas Feldner de Barros, Presidente da Federação das Rapazes de Minas Gerais, Neide Aparecida Ribeiro Rine, Supervisora da Escola de Estadual de Educação Especial Novo Tempo de Itajubá. Dalila Gonzaga Oliveira Macedo, Diretora da Escola Estadual de Educação Especial Novo Horizonte Uberlândia. Catius Cristine Araújo Ribeiro, Diretora da Escola de Educação Especial Isoleta Neves, em Tuiutaba. Claudiana Aparecida Rolim, Diretora da Escola Estadual de Educação Especial Piero White Slybe Fadilala, em Manhoaçu. Ana Amélia Rocha Nunes, Diretora da Escola Estadual de Educação Especial Walton Batalha Lima, de Carangola. E Carlos Eduardo da Cruz, Diretor da Escola Estadual, Professor Ayres de Mata Machado, em Diamantina. À medida que os convidados ingressarem na sala virtual, nós faremos a apresentação. Recebi. Com escorte especial. Concedo a palavra ao deputado Arte Berchir, para as suas considerações iniciais, como autor do requerimento que deu origem a esta audiência pública. Tenho vossa excelência a palavra. Ok. Eu quero aqui saudar de forma muito especial o nosso presidente, que faz questão de estar conosco nesse debate, que é muito importante, deputado João Magalhães. Agradecer muitíssimo a presença do ilustre deputado, membro da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, esse amigo que eu aprendi a conviver, trabalhar e lutar pela pessoa com deficiência, com muita disposição e amor à causa, deputado Zé Guilherme. A presença da presidenta da Comissão de Educação, deputada Bia, que, da mesma forma, habilhanta os nossos trabalhos, representando aqui a Comissão de Educação, que sintetiza tudo com essa audiência também. Agradecer aos convidados e convidadas, está conosco a Esther Augusta Nunes Barbosa, que é a superintendente de Políticas Pedagógicas, representando a Secretaria de Educação, de uma forma muito carinhosa, a professora Sueli Duque da Undime, quando fui prefeito de Campo Belo, ela aceitou o desafio de ser nossa secretária de Educação e fez um trabalho memorável já naquela época, inclusive nos mostrando o quanto é importante valorizar a educação especial e numa relação que teve com a PAI de Campo Belo, as APAIs regionais, onde nós já iniciávamos ali, através do trabalho dela, o amor, o carinho e a responsabilidade pela causa. Portanto, saúde com muito carinho a presença da professora Sueli Duque Rodarte, da nossa querida Campo Belo. também o Marcelo Wagner, que é presidente da Undime, está presente. Está me faltando ainda, presidente, falta uma participação? Eu gostaria que a assessoria me confirmasse que está faltando uma participação, além das três que eu nominei, aqui na minha relação, e eu vou completá-la daqui a pouco. Mas, minha gente querida de toda Minas Gerais, deputado Duarte Bechir, fiquei por muitos anos trabalhando na Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, estabelecemos lá políticas, trabalhos, também da mesma forma, que hoje, deputado Zé Guilherme, que hoje, dão um novo caminho à política da educação especial, inclusiva, oferecida às pessoas com deficiência. Já no ano passado, no mandato passado, a professora Macaé Varisto, quando soube do nosso trabalho, da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, nos recebeu o fechamento das escolas especiais, que já não havia tido matrícula na primeira série do ano anterior, no ano seguinte, já não teria matrícula no segundo, até extinguir de vez o ensino das pessoas especiais no nosso Estado. Pedimos a ela uma nova chance, um novo caminho para a educação especial. Muitas escolas tinham plenas condições de se tornar referência na educação especial, como foi, no caso, a de Diamantina, a primeira a ser escolhida como um centro regional. De Diamantina, da terra de JK, assim como fez para todo o Brasil, emanou o sentimento dessa responsabilidade e hoje nós estamos discutindo aqui, na Assembleia de Minas, a implantação do CREI. Isso, para mim, a implantação do centro de referência de educação especial inclusiva, isso, para mim, deputado Zé Guilherme, para nós, para as crianças e jovens com deficiência, é, sem dúvida alguma, das maiores vitórias alcançadas no Estado em favor da pessoa com deficiência. Eu não tenho dúvida. Eu quero ser breve na minha fala, mas não poderia deixar de manifestar aqui, nessa manhã, na Comissão de Administração Pública, o sentimento de prazer em poder estar discutindo essa pauta sobre como se vai dar a implantação dos CREIs. Então, minha amiga, parceira, professor Ester, o sentimento desse parlamentar é de muita alegria, de muito contentamento em ver que, assim como eu pude ver pessoalmente na visita que fiz ao Distrito Federal, que aqui em Minas, inicia-se um novo tempo de apoio regulamentação respeito à pessoa com deficiência. A razão que nos move para a realização dessa audiência considerada a relevância do tema decorre, sobretudo, do reconhecimento que todos devemos ter sobre a necessidade de oferecer capacitação aos profissionais da educação para ofertar ensino adequado ao estudante com deficiência. Esse é, senhores e senhores, um desafio que requer uma proposta efetiva. acreditamos que a instalação do Centro de Referência à Educação Especial Inclusiva é uma possibilidade que precisa ser discutida para que o seu funcionamento atenda às necessidades específicas dessa parcela da população. Toda a superintendência terá um centro e, no caso, em Campo Belo, eu já tive uma conversa com a nossa superintendente, professor Lúcia Helena, de como vai se dar e qual escola vai ser implantado o centro. eu queria muito mais do que falar ouvir. Eu vou deixar aqui na minha palavra inicial e eu teria como ainda fazer a leitura de um outro trecho da minha fala que preparei, mas eu vou encerrar apenas com uma afirmação ou uma pergunta, conforme queiram. Os servidores da educação, das escolas especiais, que eram mais de 30, foi reduzindo, foi reduzindo, eu estive em Monte Santo de Minas, fechou, tivemos em São Sebastião do Paraíso, fechou, muitas escolas que já fecharam porque o Estado não dava o valor a essa educação, inclusive especial. E, deputada Beatriz, essas diretoras não existiam em rede, era como se essas escolas não pertencessem ao Estado. Nada era discutido de uma forma de organização das escolas especiais, elas não existiam. Uma diretora não conhecia a outra, não havia política que fosse para incluir e colocá-las, as diretoras e os diretores, unidos no mesmo sentimento. Elas não existiam em rede. É como se funcionassem em Estados diferentes. Passou-se a existir em rede, e aqui eu quero fazer um agradecimento à atual secretária Júlia Santana. Quantas vezes, deputado Zé Guilherme, estivemos na secretaria para discutir esse tema de apoio à educação especial. Então, professor Zé, a princípio, eu quero deixar essa indagação. O valor dessa ação supera a nossa expectativa. O valor dessa ação da criação dos CREIs é um momento de se comemorar com muito júbilo. ainda há espaço para que nós, parlamentares, que já vivenciamos há muito e muito tempo a educação, ainda possamos, além dessa audiência, ser ouvidos numa reunião na secretaria, discutir, não se o governo está certo ou está errado, mas discutir quais os caminhos e, sob esses caminhos, aperfeiçoar o que interessa ao governo e ao que interessa à Assembleia Legislativa. Nós não podemos fugir, deputada Beatriz, deputado Duarte Bechir, João Magalhães, deputado Zé Guilherme e outros que estão participando conosco através das redes, da nossa responsabilidade. O parlamentar ou a parlamentar que fecha seus olhos para atuar junto, acompanhando, fiscalizando, apoiando as ações da política educacional, talvez ele não estivesse vindo para cá com o sentimento para cumprir o seu dever. Eu quero cumprir o meu e tenho certeza que aqui estão também aqueles que querem, da mesma forma, cumprir com a sua obrigação o seu dever de parlamentar. Se esse tempo ainda existir, nós queremos participar de uma reunião preferencialmente juntos, presencial e poder afinar o nosso sentimento com esse ideal do Estado tão bonito e que eu quero aqui deixar os meus parabéns à secretária Júlia Santana e toda a sua equipe em nome da Esther pela brilhante iniciativa. Esse é o momento que eu quero deixar essa pergunta, esse meu sentimento e no decorrer da audiência ver se a gente consegue, Esther, discutir sobre ele. eu estou muito feliz e quero ainda estar mais após estar junto, discutir, ouvir, aprender, sintonizar com o sentimento do Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra para considerações presenciais, deputado Zé Guilherme. Bom dia, senhor presidente, deputado João Magalhães, deputada Beatriz Serqueira, e o ilustre deputado Duasso Bechir e os colegas que participam dessa reunião remotamente e a todos que não veem e ouve. Olha, eu não poderia deixar de participar dessa reunião. Quando nós chegamos aqui nessa casa e entramos para a Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, nós encontramos esse segmento fadado a fechar. E a comissão foi muito atuante e tendo à frente o nosso colega deputado Duasso Bechir. Deputado, nós fizemos esse enfrentamento. Nós fomos várias vezes na Secretaria de Educação e mostramos que era até um método covarde o que eles estavam fazendo com a educação especial. Eu gosto muito de relembrar, deputado Duarte Bechir, que no Brasil 25% dos brasileiros, um quarto dos brasileiros têm algum tipo de deficiência. São milhões e milhões de brasileiros e eles, há muito tempo, são marginalizados pela sociedade, são esquecidos, são deixados de lado. E nós sentimos a importância desse atendimento a essas pessoas, a esses brasileiros, e mais uma vez eu afirmo também, caro colega Duarte Bechir, nós não estamos pedindo favor nenhum. nós estamos cobrando direitos deles, que são cidadãos brasileiros e têm os mesmos direitos que nós. Vamos à Brasília conhecer uma nova realidade dessa escola e, voltando, e mais uma vez nos dirigindo à Secretaria de Educação, na pessoa da secretária Júlia, fomos mostrando junto com os outros companheiros da comissão, deputado professor Cleiton, deputado nosso presidente professor Wendel, doutor Paulo, a importância disso, dessa mudança de rumo para essa educação. E hoje, como Vossa Excelência, deputado Duarte, me sinto muito feliz também. Isso demonstra que caminhamos, temos ainda que melhorar, óbvio, quando Vossa Excelência fala desse pleito de seguirmos novamente na Secretaria de Educação para aprimorar o processo, é o que vamos continuar fazendo. Mas também, deputado, me sinto muito feliz de estar hoje participando dessa audiência. Nós sabemos a importância desse ato para as pessoas com deficiência. Muito obrigado, senhor presidente. registramos e agradecemos a presença remotamente do senhor Jarbas Feldner de Barros, presidente da Federação das APAES de Minas Gerais. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que eles forão de até dez minutos para as suas explanações. concedo a palavra a Esther Augusta Nunes Barbosa, superintendente de Políticas Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação, representando Júlia Figueiredo Goitacaz Santana, secretária de Estado de Educação. Antes, porém, eu transfiro a presença dos trabalhos ao vice-presidente dessa comissão, deputado Duarte Becher. Senhora Esther, tem a vossa serença a palavra. Bom dia a todas, bom dia a todos. Agradeço muitas palavras do deputado Duarte Bechim, do deputado Zé Guilherme. Eles eram uma retrospectiva de um trabalho que fizemos, que estamos trabalhando há algum tempo. Eu queria fazer que em breve retorno ao tempo, em 2019, em outubro, tivemos uma reunião na Secretaria de Estado de Educação, entre, eu era, à época, coordenadora da Educação Especial Inclusiva, e apresentamos os projetos e planejamentos dessa gestão para a Educação Especial na Rede Estadual de Minas Gerais. Naquela ocasião, conversamos com os membros, deputados da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, com membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, apresentamos ali, então, uma série de projetos audaciosos, conquistas grandes, era um projeto bem corajoso da nossa parte, de lá para cá tivemos grandes avanços, conseguimos aumentar o quantitativo dos CAP, dos CAS em Estado de Minas Gerais, fizemos nossa primeira reunião com as escolas especiais em 2019, escutamos as demandas, concretizamos uma série de acordos que fizemos, regulamentamos a matrícula dos estudantes que as suas famílias desejassem às escolas especiais, garantimos a SB por turma, as escolas especiais para além do comportamento da escola, ampliamos as etapas em vez de ensino dessas escolas conforme demanda social, enviamos verba, financeiro, dinheiro para reforma, para obra, para reformulação e atualização das oficinas pedagógicas, enfim, tivemos uma série de avanços e nesse ano, conforme acordado, publicamos a nova diretriz do Centro de Referência de Educação Especial Inclusiva. Essa é uma conquista muito grande, muito importante, tínhamos já um creme em Diamantina desde 2018, era apenas um creme em experiência piloto e a partir desse ano estamos então expandindo essa política para todas as 47 superintendências regionais no CIR. Centro de Referência de Educação Especial Inclusiva, ele tem por objetivo capacitar os professores, os servidores, a equipe pedagógica das escolas comuns a fazer o atendimento adequado aos estudantes com deficiência. A gente sabe que a inclusão escolar é uma conquista muito grande das nossas sociedades, o deputado Zé Guilherme disse muito bem, é uma conquista, não é favor, é direito, no entanto, precisamos dar também condições aos nossos professores, aos nossos especialistas, da educação básica, de fazer um atendimento adequado para que o direito do estudante seja mais do que o acesso à unidade escolar, que seja o acesso ao currículo, que seja um acesso de qualidade, que seja um acesso que respeite as suas especificidades, a individualidade de cada estudante. O CREI, ele vem para isso, para auxiliar a equipe pedagógica das escolas comuns a fazer um processo de inclusão escolar dos estudantes que assim desejarem ingressar nessas escolas, que a maioria temos no nosso estado. Então, cada CREI, cada superintendente regional de ensino estará vinculada a uma escola, terá total autonomia na sua gestão, a gestão será feita pelo coordenador do CREI, será contratada então uma equipe multiprofissional, contará com profissionais tanto da área da saúde, como psicólogo, quanto da educação, como pedagogos, para além de dar cursos de formação para os professores, nas escolas que estiverem vinculadas com espaço socioso adequado, produzir materiais pedagógicos, adaptação, para que essa inclusão não seja viável e com qualidade. Para além dos centros de referência da educação especial inclusiva, teremos também, estamos contando nesse momento com a expansão do CAS, que é o centro de apoio à pessoa com deficiência auditiva e surdez, e também a expansão do SCAP, que é o centro de apoio de formação do professor que se dedica à deficiência visual. Já receberam também verba para essa expansão, estão com produções de materiais adaptados para os estudantes surdos e com deficiência visual em todo o estado, mesmo em um momento tão desafiador como estamos passando. Eu acho que todos os anos o secretário de estado de educação está vivenciando nesse momento o regime especial de atividades não presenciais, nesse momento com uma retomada gradual das atividades presenciais de forma híbrida, e esses centros eles são fundamentais, foram fundamentais e continuam sendo para que os estudantes com deficiência tenham acesso adequado ao nosso material pedagógico. eu queria lembrar que as escolas especiais o deputado Bessir trouxe para a gente aqui, hoje nós temos 23 no estado de Minas Gerais, todas com reglamentação para matrícula, para atendimento dos estudantes, todos possuem uma equipe multiprofissional para atendimento dos estudantes dessas escolas e das escolas comuns da regional que estão localizadas. essa equipe ela faz atendimento ao estudante, ela dá suporte ao estudante e à família. Os CREI contarão com uma equipe multiprofissional para atendimento e suporte ao professor da educação básica, ao especialista, ao gestor. São finalidades diferentes, no entanto se complementam. A educação especial possui uma série de arcabouço, uma série de suporte para atendimento dos estudantes, para suporte ao professor e todos atendem a mesma finalidade. As escolas especiais elas vêm de uma história longa no estado. Foi o primeiro suporte que a pessoa com deficiência teve para a sua escolarização. Ela traz toda uma história, um arcabouço teórico, um arcabouço prático, mas com experiência diferenciada da escola comum. O que é educar 15 estudantes com deficiência ao mesmo tempo dentro da mesma escola? E o que é educar 3, 4 estudantes com deficiência junto de outros 35 que não possuem deficiência em outra escola? São experiências muito diferentes, são desafios diferentes e todos com o mesmo objetivo, com a mesma finalidade, que é trazer ao estudante com deficiência o direito à escolarização, o direito ao currículo, o direito às metodologias de ensino, para que todos tenham dignidade, autonomia e que tenham o melhor percurso que se tem direito. E o CREI vem para isso, ele vem para alinhavar, ele vem para alinhavar todos os recursos disponíveis e todos os estudantes com deficiência do estado de Minas Gerais. Queria trazer alguns números só para a gente entender a dimensão do que estamos falando, na rede estadual de Minas Gerais hoje, contemos nas escolas sociais, nas escolas comuns, perdão, com 11.892 professores de apoio à comunicação, linguagem e tecnologia assistiva, que são aqueles professores que estão dentro da sala de aula, dando suporte mais individualizado àqueles estudantes que têm dificuldade comunicativa e precisam de tecnologias assistivas e de acessibilidade. Temos, então, quase 12.000 professores de apoio autorizados. Temos 11.585 salas de recurso, que é aquele suporte dado no contraturno de escolarização do estudante, que ele vai duas, três vezes na semana conforme a sua necessidade, conforme o que for dialogado entre família e professor de atendimento educacional especializados. Temos 1.067 professores na função de tradução e interpretação das libras, da língua brasileira de sinais. 1.067 tradutores, intérprete de línguas e 6 guia-intérprete, que é aquele profissional que está ao lado do estudante surdo-cego, fazendo toda a tradução, toda a mediação comunicativa com o mundo, que o cerca. Na escola especial, então, temos 23, hoje, com 3.950 abertas, abertas, quer dizer, para cada turma que aquele diretor solicitou autorização daquele nível etapa de ensino, foi aprovado, eles podem entender de 8 a 15 estudantes na mesma turma, sendo hoje uma taxa de ocupação com 2.194 matrículas. Em todo o estado, então, nós temos 2.194 matrículas nas escolas especiais e em todo o estado de 58.659 pessoas com deficiência em todas as escolas espalhadas por Minas Gerais. A gente está falando de quase 60 mil crianças, jovens e adultos com deficiência, as 47 superintendências regionais de ensino, nas quase 4 mil escolas que temos em todo o estado. Então, não se faz inclusão, não se faz inclusão das quase 60 mil estudantes com boa vontade, não se faz inclusão somente com improvisos, não se faz com o desejo de fazer, se faz com técnica, com metodologia, com estudo, com suporte, e é isso que a secretaria vem fazer, dar suporte, dar auxílio, trazer todo o arcabouço técnico e prático que temos disponível na atualidade, o que tem de mais atual para os professores terem sucesso nesse processo de inclusão especial, de inclusão escolar. Temos experiências fantásticas, eu acho que aqui não cabe apresentá-las, mas poderia ficar aqui o dia inteiro falando, apresentando essas experiências, as conquistas que estamos tendo. Temos ainda, deputado e demais convidados, algumas projeções para breve, temos mais novidades no campo da educação especial, ainda não posso apresentar, mas com muitos planejamentos para a formação dos professores e recursos sendo disponibilizados para essa finalidade. estamos avançando bastante. Eu agradeço aos deputados que nos acompanham desde o início dessa jornada, dessa gestão em 2019, com muito apoio. Agradeço muito a oportunidade de falar para a sociedade de Minas Gerais desse trabalho que estamos fazendo. É sempre um prazer muito grande vir falar do nosso trabalho. É um trabalho que está muito tecnicamente embasado, tecnicamente alinhavado com os desejos sociais, sempre com muita escuta. estar aqui e estar ouvindo a demanda da população de Minas Gerais. Por meio da Assembleia, Ministério Público, Defensoria Pública, estamos sempre muito abertos para ouvir. Política Pública é feita para atender a demanda social. Isso se faz também por meio da influência que vem da nossa sociedade. Por isso que estar aqui é sempre um grande prazer. Uma leve tensão, como sempre, mas é sempre um grande prazer mesmo estar aqui. Eu agradeço a oportunidade e bom dia a todos. Ester, eu tenho certeza que após a sua fala, por minha parte, eu conversava com o deputado Zé Guilherme agora, a gente passa a entender ainda mais o que realmente farão os CREIs no Estado de Minas Gerais. E acho que as APAIS se fazem presente aí, a Undime, alguma questão que vai ficar dúvida, eu faço a senhora duas perguntas e deixo duas colocações porque uma vem muito de encontro às APAIS. As APAIS terão participação nos professores, capacitação nos CREIs, poderão as APAIS também usufruir da condição que o CREI vai criar para os professores do Estado. Segundo, a senhora sabe que nós temos também as escolas inclusivas, que são aquelas localizadas em municípios onde não se tem a estrutura de uma escola especial e as crianças com deficiência após cumprir o seu prazo na escola especial, no ensino especial, fazem a travessia para o ensino a escola comum, a escola normal. Então, nós temos essas escolas que são chamadas de escolas inclusivas. Eu estive em Medina, que é a terra do meu chefe de gabinete, doutor Jacob, visitando uma delas, lá em cima no vale. Estive aqui em São Tiago, a terra famosa do café com biscoito na região de Oliveira, e presenciei nessas duas escolas como em outras, por exemplo, em São Tiago, a acessibilidade dos alunos para o segundo pavimento se daria através de uma rampa que está paralisada já há mais de dois anos. Então, os alunos em suas cadeiras são carregados às cadeiras de rodas que levam esses alunos até o segundo pavimento, o caso de São Tiago. Lá em Medina, a escola inclusiva, a chegada dela é uma escada que, da mesma forma, para a criança entrar na escola, ela é carregada na sua cadeira de rodas. Então, essas escolas tidas e havidas e para ter condição de serem inclusivas, elas teriam que ter a sua instalação física de acordo com as necessidades especiais dos alunos. É ponto de estudo, é ponto de observação, é um ponto que a secretaria está estudando para adotar as escolas inclusivas de reais condições de receber os alunos com deficiência. Isso é um ponto que o governo tem discutido, é um planejamento como nós já estamos comemorando hoje a criação do CREI, é um ponto importante que o Estado está trabalhando, então, dotar as escolas inclusivas de condições de acessibilidade e se haverá parceria com as APAES na instalação e funcionamento do CREI. Essas duas questões e depois eu vou abrir aos demais que queiram, da mesma forma, fazer alguma pergunta. Pois não, Esther? Obrigada, deputado, pelas perguntas, uma ótima oportunidade mesmo para a gente elucidar alguns pontos. Primeiro, dois, é a reforma arquitetônica, necessária e empreendimento. Estou ouvindo, agora está ouvindo. a reforma arquitetônica é imprescindível para que a inclusão não seja feita adequadamente, de forma muito paliativa, muitas vezes, a gente instala uma turma um andar no térreo para que seja viável, mas também não é o ideal. O ideal é que o estudante tenha livre acesso a todo o ambiente físico da escola. No entanto, vocês sabem também que a nossa rede é muito grande, nós temos quase cinco mil escolas e essa gestão pouco depois de iniciada nos surpreendemos com a pandemia e muitos dos avanços que era programado eles entraram em um certo atraso. Mas não há dúvida nenhuma de que isso faz parte sim da nossa atenção. Está sendo descentralizado já uma série de recursos para reformas nas nossas escolas, onde é que está acompanhando e esse, sem dúvida nenhuma, é um dos nossos principais pontos de atenção. Essas escolas, especificamente, a gente está muito aberta para enviar o nome, se for da nossa rede estadual e demais escolas também. Esse é um ponto imprescindível para que a inclusão seja efetiva. O estudante precisa ter autonomia e dignidade na condição, no acesso aos prédios escolares. Quanto às APAES, tivemos aí, a Bruna está aqui conosco, a gente tem um contato muito estreito, não só porque nós cedemos muitos professores para as APAES, nós também fomos construindo um diálogo pedagógico acerca de muitas unidades específicas. Tínhamos um projeto muito audacioso de estudantes da APAES de Belo Horizonte que torna a turma inteira se tornaria, entraria em uma escola comum nossa e faríamos aí um diálogo conjunto para que esse processo ele fosse mais harmônico e bem sucedido para todos os lados. A APAES é uma parceira da Secretaria de Estado de Educação e eu não tenho dúvida que se for do desejo a gente pode sim dialogar. Eu não vejo como poderíamos auxiliar a APAES nesse momento porque a APAES, a Bruna está aí, ela é a coordenadora da parte pedagógica que a gente já faz um trabalho muito bem feito dentro da especificidade da APAES, porque é muito diferente, o foco do CREI ela é escola especial inclusiva, desculpa, a escola inclusiva, não é a escola comum que recebe estudantes com deficiência. Então é uma experiência, uma demanda diferenciada, mas eu não tenho dúvida que o diálogo ele sempre contribui, essa troca de experiência ela é sempre muito agradável. Como o DINI que está aqui conosco também, as redes municipais elas já acessam salas de recursos da rede estadual, já são beneficiadas pelo trabalho realizado pelo CAP, pelo CAS, isso já é feito, já há uma relação próxima com as redes estaduais, se o DINI também acha necessário, a gente pode estreitar o diálogo de forma mais institucional via o DINI para que o CREI possa beneficiar todos. Nosso diálogo também é sempre muito surdo e a rede municipal, o objetivo é o mesmo, não é deputado? O objetivo é o mesmo, o público é o mesmo, o estudante que está na rede municipal ele vai vir para a rede estadual posteriormente e estamos abertos para esse diálogo, inclusive ao diálogo que o senhor mencionou inicialmente de quando essa construção coletiva, política pública se faz no diálogo na construção coletiva, a gente está aberto sem dúvida alguma. Perfeito, você é a nossa convidada especial aqui representando a Secretaria de Estado e a Secretária Júlia, então você vai ser o centro aqui das nossas indagações, das nossas dúvidas e aí nesse mesmo sentido, daqui a pouquinho eu quero que a APAI, a Undime também se manifestem, antes porém, o deputado Zé Guilherme também quer fazer aí uma pergunta à senhora professor Ester. Bom dia professor Ester, deputado Arche, eu gostaria de relembrar aqui o início da nossa caminhada quando nós assumimos esse mandato e nos deparamos com o que acontecia em Minas Gerais. Vou relembrar muito rapidamente, as escolas ditas especiais, inclusiva, estavam fadadas ao fechamento porque existia um método muito cruel para tratar as pessoas com deficiência nesse Estado. Qual era ele? Abria-se o cadastro para matrícula e era um cadastro geral. Então, o pai que morava num bairro que tinha uma escola especial e tinha um filho com deficiência, ele cadastrava e esperava, claro, que o filho fosse estudar perto de casa. Mas não. O sistema para forçar o fechamento das escolas o mandava para o outro lado da cidade. Ele não tinha direito a escolha? Não tinha, não tinha direito, caía. Então, o que que aconteceu? As famílias com baixo poder aquisitivo não conseguiam enviar o aluno para a escola. E aí vinham os números, deputado Duarte. Uma escola que tinha no ano 200 matrículas, óbvio que no outro ano ia ter 120. O São Rafael teve três matrículas no ano? Isso. Escola especial de ciência visual? Mas era esse o sistema usado e quando vinham com números para justificar que iriam fechar as escolas. Era covardia. Quando nós assumimos e empunhamos essa bandeira e procuramos a Secretaria de Educação, fomos muito bem recebidos pela secretária Júlia, pela Esther e como nós, elas ficaram até horrorizadas como que isso acontecia. E desde então, nós iniciamos um diálogo com o Ministério Público, com a Paz, com todos envolvidos para a transformação dessa realidade. E hoje, deputado Duarte, hoje, Esther, agradecendo a secretária Júlia, a você que coordena essa sua equipe maravilhosa aí da secretaria, nós estamos diante de uma nova realidade, que é, primeiro, a qualificação profissional dos professores. Isso é de suma importância. eles serão treinados e qualificados para uma tarefa específica. Por exemplo, eu sou autor do projeto de lei que foi aprovado nessa casa com o apoio de todos os colegas da lei da língua de sinais. O que é isso? O Estado, hoje, pode colocar em todas as escolas do Estado de Minas Gerais uma turma para os surdos, onde o professor será qualificado na língua de sinais para que ele possa dialogar com esse aluno que é surdo. E mais, deputado Duarte, nas nossas conversas, nós tomamos o cuidado. Esta sala especial, ela poderá receber qualquer aluno que queira aprender a língua de sinais. Então, ela realmente é inclusiva. Ela não é uma sala só para a criança surda, para todas as crianças. Só que o professor precisa estar qualificado para fazer esse atendimento. Pensa bem quem está nos ouvindo. Como se coloca uma criança surda numa sala com alunos numa escola comum? Como que a professora vai dialogar com esse aluno? como que os colegas vão interagir com ele? Aí, deputado Duarte, não é inclusão, não, é exclusão. Então, nós temos que ficar muito atentos a isso e hoje, sobremaneira, viu, Esther, agradecendo demais toda a sua equipe, a nossa secretária Júlia, pela sensibilidade de caminhar, porque nós caminhamos e evoluímos muito. Óbvio que temos muito ainda a evoluir, claro que temos sim, mas desde já quero deixar o meu agradecimento especial, visto que todos sabem, eu tenho uma neta com uma doença rara, a Cornélia Delange, e esta bandeira, ela é da minha família. E eu sei o que é ter uma pessoa com deficiência dentro de casa, eu sei o que é que as pessoas passam, eu sei o que é que as famílias passam, e para deixar que esse número é muito forte, mais um número, mais um adendo, 80% das famílias que têm pessoas com deficiência, elas são comandadas só por mulheres, o homem vai embora, larga a família, e deixa que a mulher tenha que suportar tudo isso pela vida sozinha. Então, nós aqui, como deputados, e o Estado, temos a obrigação de dar um apoio para que esses brasileiros se sintam realmente brasileiros. Mais uma vez, Esté, e sei que você concorda comigo, não é favor, são direitos dele. E, mais uma vez, parabéns, parabéns porque caminhou, caminhou, caminhou de uma forma estruturada, caminhou de uma forma muito digna e vamos chegar lá. Sim, tenho certeza absoluta. Eu não tenho nenhuma pergunta, não, eu tenho hoje um agradecimento e sei que daqui para frente, no decorrer dessa nossa audiência, muitas questões irão aparecer, mas hoje me sinto também muito feliz quando conversando com o deputado do Arte Bechir, quando nós falávamos dessa audiência, que coisa boa, que prazer estar aqui hoje trabalhando cedo nessa segunda-feira, que notícia boa para milhões de mineiros. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, eu quero passar para a professora Sueli Duque, porque nós temos mais de um representante das APAES. Então, vamos passar a palavra para o Jimmy, depois, da mesma forma, o Marcelo, e aí eu vi a Bruna e o Jarbas representando as APAES. Professora, amiga, educadora, Sueli Duque Rodarte. Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao ilustrista deputado do Arte, pessoa que eu tive o imenso prazer de trabalhar junto e que, em sua gestão, primorou por todo o acompanhamento da educação especial. Eu falo que eu sou uma pessoa muito feliz porque, com os dois prefeitos que eu trabalhei, ambos, o olhar para a educação especial acompanhava cada passo dado e com apoio. Então, é de longa data, deputado Duarte, a admiração que eu tenho pelo seu acompanhamento e lembro muito bem quantas viagens fizemos pelo interior de Minas para verificar as condições das APAES. Então, é uma coisa que me faz bem reviver. E depois, prefeito Guadalfredo, que, como o deputado falou aí que tem uma neta, prefeito Guadalfredo tem uma filha, a Érica, que é muito querida por todos nós. e diante de tantos fatos era, assim, um companheiro inseparável também na luta pela educação especial. Então, eu agradeço muito a Deus por ter tido vocês e agradeço muito a cada um, ele, onde que ele estiver, que eu sei que tem céu e que é no céu, e ao senhor pela luta pelas APAES. Bom, eu ouvi tudo, eu tenho uma uma fala, toda a vida é indiferente de onde está o educando especial, educando, é que o CREES conversou com as famílias, as famílias foram dado o direito assegurado em constituição na FDB de escolha onde os filhos vão estudar, o que muitas das vezes a gente fala tanto em termos pedagógicos e tudo, e de repente o envolvido, o que é envolvido ali é excepcionalmente a família. O deputado falou uma coisa que eu sempre falei, quase todas as mães solitárias, é normal a gente não ter pais nessa situação, as mães são deixadas e elas têm que sobreviver. O centro de apoio que eu gosto muito, Esther é uma pessoa de total competência e a educação está muito bem representada por ela, haverá um lugar de acolhimento para essas famílias? Porque uma das coisas que sempre me preocupou com a inclusão é que uma sala com 30, 35, como é um acolhimento e, por favor, nós sabemos que professores de apoio muitas das vezes não têm uma formação necessária, estão ali ao lado, mas em muitos lugares para visitar que nós não queremos. Então, mais uma vez, essa criança fica discriminada, embora muitas das vezes ela nem perceba. E no rol de todas as implicações, essa mãe é acompanhada? Esse pai tem aconchego, esses pais dentro da PAI, dentro das escolas? Quando eu falo assim, deputado Duarte, é porque eu me remeto muito às exigências que a gente tinha com um acolhimento permanente das famílias. A família de um deficiente, ela precisa muito mais de acolhimento do que às vezes a própria criança. É muito sofrido. Eu sempre dizia, e o senhor lembra, que Abel, lá de Campo Belo, que trabalhou conosco, era um anjo. O que Abel fazia o que podia, o possível e o impossível, acabando os seus trabalhos no sábado e domingo, junto com as famílias. Então, eu tenho muita preocupação que num montante tão grande como serão as famílias acolhidas. Num montante tão grande de uma sala de aula, fui professora de sala de aula quantos anos, o olhar para a criança. E nós sabemos muito bem, é certa aí, que as academias não preparam os professores para entrar e trabalhar com uma criança especial. Eles nunca foram tão, não foram visíveis, a começar das próprias famílias historicamente. Então, nós precisamos ter realmente, eu só acho que eu vou ter segurança para qualquer fala, o dia que as escolas estiverem totalmente equipadas, equipadas para receber a diversidade que eles trazem. de todos os professores, porque eu falo assim, tem um professor de Libras dentro de uma escola, mas não tem um aluno ou dois ou meia dúzia numa sala só, eles são espalhados de acordo com a série, o sábio. Então, a coisa que mais me preocupa, gente, com sinceridade, e desculpe, deputado Duarte, sabe disso, que eu andava de apai em apai nesse estado de Minas, verificando a formação daqueles que estavam lá dentro e quantas formações nós trouxemos pessoas para Belo Horizonte, para institutos capacitados. Essa é a minha fala. Esses centros e como toda escola inclusiva regular têm competência suficiente para atender as crianças e as famílias? Gente, onde que tiver isso, eu quero estar lado a lado, voluntariamente, participando, porque esse é o sonho, de que eles estejam não apenas ocupando um lugar, uma carteira e falar que estão em escola inclusiva, mas que eles estejam sendo notados e trabalhados, porque por várias vezes, quando eu visitei muitas escolas, principalmente na presidência da Undime, várias escolas, era uma coisa lá sentada num canto de sala, porque nós sabemos que o professor, ele não faz milagre, ele tem uma responsabilidade absoluta de conduzir sua turma e rapidamente chega um, leva ao banheiro, chega um, leva para dar alimento, mas e tornar essa vida mais fácil, será que nós vamos ter? Ok. Deputado Duarte, eu falo com coração, quando, e o senhor sabe muito bem que eu fui para o Paraná, fiquei em Paraná, Curitiba, fazendo cursos para ser a gestora de educação especial e saí até sem aprender, porque eu aprendia muito era com os pais, a minha maior lição era com os pais, era com os avós, era com quem podia estar ao lado das crianças. Então, se o senhor lembra bem daquela... perfeitamente. Do Capão, não é? Ok. professora Sueli, nós vamos dar o mesmo tempo para todos, porque eu tenho certeza que ainda faltam muitas pessoas, mas você deixou uma mensagem muito clara e eu queria até transformá-la em pergunta para a Esther, porque cada um vai falando e, como eu disse, a Esther é o centro hoje dessa nossa reunião, desse debate e de informações. Esther, nós visitamos as escolas especiais, está aqui o deputado Zé Guilherme, visitamos as APAES e a gente notou, assim como nós estivemos em Brasília, conhecendo o sistema educacional de lá para a criança especial, nós notamos que muitas das escolas oferecem aos pais uma possibilidade de estarem na escola durante o tempo que o filho, a filha, esteja participando das aulas. Muitas das vezes, essas mães, como disse a professora Sueli, é de educação integral, de apoio integral às suas crianças. Muitas delas, conforme já foi dito também pelo deputado Zé Guilherme e pela Sueli Duque, são mães viúvas de maridos que abandonaram os seus filhos porque tiveram filhos com alguma deficiência e não conseguiram permanecer do lado da mãe abandonando os seus filhos. Isso é muito comum. Algumas escolas oferecem esse espaço e essas mães trabalharam e trabalham o artesanato como uma forma até mesmo de ajudar a escola e poder passar aquele tempo, aquela manhã chuvosa, fria, em que seus filhos estão dentro da escola especial e elas estão aguardando porque elas não têm o dinheiro para pagar uma passagem para levar, voltar para casa, pagar a passagem novamente e tornar a voltar com o seu filho do lado. Muitas delas não têm essa condição. Então, a professora Sueli fala do apoio à família, a necessidade de uma ação conjunta com o aluno e com a família. Eu achei muito providencial essa fala da professora Sueli porque a gente sabe que as APAES também fazem isso. Ajuda muito para que as mães permaneçam na escola e apoiem seus filhos. Nesse sentido, há alguma condição especial que está sendo trabalhada ou já está preparada juntamente para aperfeiçoamento e a criação do CREI? Deputado, pela ordem, deputado, antes da Esther responder, só acrescentando, acrescentando, presidente, o que nós vimos além da atuação da família, quando a mãe leva o filho, o período que o filho está na escola, elas têm uma atuação em que no final do mês ainda lhe rende mais do que um salário mínimo. Além de se sentirem prestigiadas, se sentirem dignas, essas mães produzem e ainda levam o sustento para casa. Naquele período em que o filho está na escola integral, elas trabalham e ainda tiram o sustento para a sua família. É muito importante que a gente entenda aí todo esse cenário e o quão tanto é importante para essas famílias. Ok. Esther, por favor. Obrigada. Vou retomar aqui que o CREI, o objetivo do CREI é o suporte e o auxílio aos profissionais do setor pedagógico das escolas comuns, certo? Então, esse auxílio ele é tanto para um suporte pedagógico aos estudantes quanto no acolhimento das famílias. Mas os profissionais do CREI, eles fazem atendimento aos profissionais das escolas. Eles não atendem nem os estudantes nem as famílias dos estudantes. Isso. As multiprofissionais das escolas especiais, essas sim, tem por atribuição atender e acolher tanto os estudantes das escolas comuns, quanto as famílias, naquilo que tange um suporte pedagógico. Porque a função da escola, a gente precisa lembrar, ela, apesar de tudo chegar na escola, uma mini sociedade, a função é para todos. Quanto à questão desse acolhimento, deputado Bixins, a Guilherme, das escolas especiais que acolhem essas famílias durante o período das aulas, é uma realidade muito distinta da escola comum. Por quê? As escolas especiais, elas são poucas. Em Belo Horizonte, por exemplo, elas estão localizadas no Barro Preto, no Serra, no caso das Rapaz, também se lhe permite Buna, Jarba está lá, mas geralmente é um para o município. Então, quem leva o seu filho, essa família sai de todos os pontos da cidade para levar o seu filho em um local que às vezes é distante da sua residência e por isso permanece ali. Na realidade, a escola comum, o estudante é matriculado próximo à sua casa, próximo ao local de trabalho dessa família, das mãos geralmente. Por isso, não há necessidade da família se abrigar, ficar na escola durante o período de escolarização. É necessário lembrar que o estudante com deficiência, ele tem matrícula compulsória, matrícula compulsória nas escolas, de acordo com o desejo da família. Então, ela não segue necessariamente o zoneamento que é feito para toda a rede. Por quê? Justamente porque às vezes é necessário matriculá-lo perto de casa, da sua residência e às vezes perto do trabalho, às vezes é perto da casa da avó, é um local que fica mais cômodo para a família para levar e buscar o seu filho. É por isso que não é uma realidade na escola comum as famílias necessitarem desse espaço de ficar ali durante o dia. O que eu sei que não acontece com as escolas especiais e por isso às vezes tem oficinas, aquelas oficinas, elas participam muitas vezes nas oficinas pedagógicas, com os meninos, com as oficinas de artesanato. Eu queria só comentar a professora Sueli falou sobre o fato da academia não preparar os estudantes, os estudantes de licenciatura, pedagogia, o currículo da licenciatura de pedagogia foi atualizado há alguns anos e tem disciplinas obrigatórias no campo da educação especial inclusiva. Nós temos uma pós-graduação forte, tanto lá do Distrito Centro das Universidades. Eu vim da Universidade Federal de Minas Gerais, inclusive, na FAI, Bruna também está lá, há núcleos de pesquisa, núcleos de extensão fortes e muito contribuem para a formação. Isso já não é mais uma realidade, sabe, professora? No entanto, eu compreendo que toda preparação teórica não está completa até irmos para a prática, isso de toda profissão, não apenas da educação, não apenas da educação especial. A gente tem todo o arcabouço teórico, todo o experimento e ao chegar à prática, a gente se vale de tudo isso para aquilo que a gente encontra na base, na base profissional que vamos atuar de toda a formação. Quanto à questão do professor de apoio, é meu último comentário, dele não ter formação, cada rede municipal se organiza de uma forma. Na rede estadual, o profissional para se candidatar a vaga de professor de apoio, ele tem que ter no mínimo um curso de 160 horas voltados na área da pessoa com deficiência, mas a maior parte dos nossos profissionais tem pós-graduação a absenso. Essa é, hoje, a maior parte da formação dos nossos profissionais. claro que cabe aperfeiçoamento de todos nós, a realidade muda, a sociedade muda, demandas novas chegam, a gente tem que estar sempre, se atualizando justamente para dar esse suporte. Quanto, desculpa, esse é o último, agora, o estudante surdo, todos os estudantes surdos das escolas estaduais, eles têm direito a um professor de apoio que atende de um, apoio não, desculpa, tradutor e intérprete de Libras de um a 15 estudantes. Então, se eu tiver um estudante na escola, eu vou contratar um intérprete de Libras para ele. Se eu tiver três, em três anos de escolaridade diferente, teremos três intérpretes de Libras. Temos, sim, uma certa dificuldade de encontrar profissionais habilitados em Libras em certos municípios, para isso, a gente abriu recentemente cursos técnicos de intérprete de Libras, mas a gente também conta com essa escassez profissional mesmo. Não é majoritário, são exceções, mas a gente sabe que ainda acontece. A gente está em um diálogo muito estreito com representantes do movimento bilingue, inclusive discutindo a lei mencionada pelo deputado Zé Guilherme, discutindo a melhor forma de implementá-la, produzindo materiais para esses estudantes e discutindo também uma forma de atualizar e fornecer cursos nessas localidades. Mas hoje, todos os estudantes que utilizam Libras têm direito ao profissional para fazer a tradução. Obrigada. Ok. Bruna Morato, a participação agora da APAI. Se depois, professora Sueli, ficar alguma indagação para o final, eu volto a permitir alguma pergunta para a gente poder ganhar tempo com cada um dos participantes. Bruna, por favor, a palavra com a APAI. Bom dia a todos. A minha contribuição aqui enquanto Federação das APAES, ela vai se dar muito a partir do... Nós iniciamos um projeto com a APAI de Belo Horizonte e a Secretaria de Estado e Educação com o objetivo de fomentar a inclusão da pessoa com deficiência intelectual nas escolas comuns e aí a gente começou com esse processo no município de Belo Horizonte com a situação da pandemia do processo, mas era uma inquietação nossa enquanto federação, de fomentar a inclusão da necessidade do processo de inclusão ser com qualidade e aí diante dessa inquietação a gente está elaborando em parceria com a Universidade Federal de São Carlos, com a professora Gabriela Tanos, com a professora Eniceia Mendes e as federações do Sudeste do Brasil, então a gente conta com a com a expertise das APAI da região Sudeste, incluindo Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, nós estamos organizando uma proposta que está nomeada como consultoria colaborativa da Rede Mineira das APAI. Essa proposta ela vem agregar a teoria com a prática das APAI. e o objetivo é fomentar a inclusão escolar do estudante com deficiência intelectual e pensando nas especificidades, na necessidade de atender a família, de focar na família, de focar na escola, de focar no estudante gráfico e aí estamos construindo essa proposta. Essa proposta ela é uma proposta transdisciplinar, então ela vai ter campo de atuação, nós vamos atuar com a formação de professores, nós vamos atuar diretamente com a família e também na atuação, formação e orientação. Então, com o eixo na família, com foco na família, na pessoa com deficiência intelectual e no ambiente escolar, nós vamos propor ações que vão fomentar a inclusão com qualidade dessas pessoas. Essas ações, elas vão desde avaliar a ação do ambiente escolar, se aquela escola ela tem uma cultura inclusiva, se os profissionais elas atuam nessa perspectiva da inclusão escolar e chegando até o estudante, o seu ambiente, o seu histórico escolar, da sua família, das suas necessidades. depois a gente também atua em parceria com a família e essa parceria com a família ela se dá por meio do acompanhamento social daquela família que necessitar e também por meio de orientação em relação ao processo de inclusão do aluno, seu processo de escolarização. Outro eixo de atuação nossa é a orientação e participação na elaboração do PDI. A gente sabe que o PDI ele é o instrumento obrigatório que norteia toda a prática pedagógica com a pessoa com deficiência. Então, atuar na preparação na elaboração de um PDI que seja de qualidade que realmente acompanha o processo de escolarização do estudante é muito importante. Por isso, a gente vai ter esse foco também do PDI. Outra ação importantíssima que a gente traz no esboço dessa proposta é foco no estudante e na família. Então, como se dará? O estudante, a gente vai possibilitar a participação dele na escola de autodefensores, no programa de emprego apoiado, tudo isso são propostas que já são executadas nas APAES. e aí a gente vai pegar o que a gente tem dentro da organização como um todo do serviço e eleger o que vai contribuir para essa inclusão do estudante na escola comum. E na família, a proposta nossa é a capacitação da família a partir da escola da família que tem o objetivo de empoderar esses representantes legais em relação ao processo de escolarização da pessoa com deficiência, aos seus direitos. Então a gente vai englobar todo esse processo para contribuir com a formação da família. E o último eixo, não menos importante, nós vamos ter um eixo de formação profissional. Esse eixo, ele vai abarcar todas as questões relativas ao processo de escolarização da pessoa com deficiência intelectual. Então nós vamos formar nas práticas pedagógicas, nas estratégias educacionais diversas, porque a gente sabe que não é possível ter somente uma estratégia, nós vamos ter que inovar, cada estudante ele vai demandar uma estratégia nossa, e aí essa formação profissional ela vem nesse sentido. Então o que é importante a gente entender dessa proposta que está sendo elaborada pela federação? A proposta ela vai acontecer predominantemente na escola regular. Então nós não vamos trazer estudante para dentro da APAI, não é o nosso objetivo. E o atendimento ele não vai ser diretamente com o estudante, porque a gente vai ofertar os apoios para o estudante dentro do contexto escolar. então dentro daquela escola a gente vai a escola precisa de trabalhar a cultura inclusiva, é isso que vai favorecer a inclusão da pessoa com deficiência? A escola ela precisa melhorar a sua prática em relação ao plano de desenvolvimento? Se for essa a proposta é assim que a gente vai atuar. Então o nosso foco não é trazer ninguém para dentro da APAI, é a APAI com a sua expertise ofertar o que o estudante precisa para que efetive a sua inclusão escolar? E aí qual é o recurso humano que a gente precisa para isso? Como é uma proposta que vai aproveitar os profissionais que já atuam nas APAI, os profissionais de saúde e de assistência social? O que que a gente pensou? A gente vai ter um que tem especialização em educação especial inclusiva, que acredite no processo de inclusão escolar, porque é muito importante, se a gente não acreditar nesse processo de inclusão escolar, a gente não vai conseguir efetivar essa proposta e esse profissional ele vai ter que comprovar uma experiência dentro da APAI, então por quê? Porque a gente está pegando a expertise da APAI, então para atuar como consultor são essas as atribuições que a gente propôs, e esse consultor ele vai atuar com 40 horas semanais, e no cálculo inicial que a gente fez, é importante dizer que é uma proposta que ainda não está implementada, e a implementação dela vai trazer os ajustes necessários, a gente entendeu que o consultor com 40 horas semanais, ele pode atender até 10 estudantes com suas famílias, então na instituição que houver o interesse de implementar, a gente entende que um consultor ele vai atender a 10 estudantes e suas famílias, além do consultor, a gente tem a equipe multidisciplinar, que é a equipe de saúde, que a PAI já tem a oferta de saúde, essa equipe ela vai ter 8 horas semanais para atuar dentro da consultoria, e a sua atuação vai ser na avaliação, pensando na perspectiva biopsicossocial, e também na formação e orientação da equipe da escola regular. Já assistência social, que aí no caso o assistente social, que faz parte da equipe de assistência social da PAI, ele vai ter uma atuação de 8 horas semanais, e como se concretizará essa atuação dele? Ele vai atuar nas ações de inclusão escolar, ele vai acompanhar a família que precisa de acompanhamento social, e ele também pode atuar na formação junto à equipe. Então, com a implantação dessa proposta, a gente espera que consiga realmente fomentar o processo de inclusão escolar com qualidade da pessoa com deficiência intelectual, respeitando as suas especificidades, e além disso, contribuir para o centro de referência, porque a gente pode conversar com a secretaria de as APAIS serem uma referência na pessoa com deficiência intelectual, e assim contribuir com esse centro de referência. É importante dizer que as APAIS que ofertam escolas são 422. Então, assim, a gente consegue abranger mais municípios e agregar a expertise das APAIS com essa proposta do centro de referência. É isso, deputado, muito obrigada. Bruna, antes de você concluir, a gente quer registrar aqui a alegria da sua fala, as conquistas que você traz nessa manhã. A gente que já trabalha há muitos anos na luta em defesa da pessoa com deficiência, quinta-feira eu recebi um telefonema de um amigo de Florestal que estava lá na APAIS me representando. Naquele dia, quinta-feira passada, foi depositado na conta da APAIS o recurso para poder comprar um veículo novo. E o presidente da APAIS de Florestal, que é um caso emblemático para todos nós, já se sabe dele, o Jarba sabe, era um aluno da APAIS que desenvolveu, cresceu, aperfeiçoou, casou com uma colega da APAIS e hoje é o presidente da APAIS. E quem estava lá quinta-feira no exato momento que os colegas que militam lá nos representam o Merigô, nada menos do que Eduardo Barbosa estava lá naquele momento. Então, as coisas quando acontecem dessa forma organizada, preparada, discutida, é muito bonito. A parceria do Estado com a APAIS é histórica. Um sempre precisou e um completa o outro. Então, a sua colocação, a Esther vai poder falar, mas, assim, nós temos a ideia do que a APAIS representa para o ensino no nosso Estado. A sua organização, a sua força, que unido com o Estado vai ficar muito melhor. Se a professora Esther quiser compartilhar agora a fala, ou deixar para o final, que ela compartilha da Sueli, também da Bruna, e faz só um fechamento. Eu pergunto o Marcelo, se o deseja, também da mesma forma, fazer uso, ok. Então, Marcelo Wagner, é que é, o Marcelo é presidente da Undime, Minas Gerais, depois o Jarbas, no final, encerra e a Esther dá um panorama do que foi discutido aqui e volta para cá, o deputado Zé Guilherme e eu terminamos. Ok, Wagner, Marcelo Wagner. Bom dia, bom dia a todos. Quero agradecer o convite em nome da Undime, cumprimentar a Sueli, nossa diretora executiva, e me desculpe pela simplicidade de não ter o conhecimento de todos os deputados, então, vou fazer uma deferência, a companheira Bruna Morata Israel, que está conosco também lá, companheira de luta, lá no do Conselho do Fundeb. Gostaria de parabenizar os deputados, me desculpa que eu esqueci mesmo os nomes, eu não consegui... É Duarte Bechir e Zé Guilherme estão presentes. Ok. Deputado Zé Guilherme, eu também sou pai de um filho com necessidades especiais, com autismo, e quando eu assumi a Secretaria Municipal de Educação em Crandaí, a minha luta era essa, é melhorar de alguma forma para essas crianças, e por mais que a gente entenda que consegue fazer alguma coisa, sabemos que a caminhada é muito longa. Depois, a Undime me deu uma oportunidade de estar próximo na direção e aí eu faço uma referência a Esther Barbosa e confirmo as palavras do deputado. Nós caminhamos, quando o Júlia chega a Minas Gerais, ela recebe dez secretários, eu era um dos dez secretários, junto com a Sueli, e pedimos para o atendimento aos alunos com necessidades especiais. essa postura, deputados, e todos da Assembleia, todos que nos ouvem, de não discutir ou jogar a culpa por ninguém, isso me alegra muito. O que nós precisamos é caminhar e a nossa discussão tem que ser profícua. Então, Esther, eu queria te fazer um pedido, já que você está representando aí a secretária Júlio, durante, eu sei que nós estamos avançando muito com essa criação dos três, agora, essas mães nunca precisaram de tão ajuda quanto agora. Se essas crianças, durante a pandemia, já estão mais de um ano sem atendimento presencial, nós precisamos, agora que o Estado fala em retomada de aula, priorizar o atendimento dessas crianças também. O município de Canandaí já iniciou, a gente é pioneiro, estamos atendendo as crianças com necessidades especiais, que os pais autorizaram três vezes por semana e com uma carga horária reduzida. Isso faz uma diferença muito grande para as mães, porque essas mães precisam muito de ajuda. Uma criança com necessidade especial, ela precisa do atendimento da mãe diariamente e de forma muito ao lado. eu sou pai, reconheço a minha deficiência, eu sou um dos pais que estou nessa luta, eu não vou abandonar o meu filho, mas o que a mãe dele faz perto do que eu faço ainda é muito pouco. Então, eu vou te pedir, nesse momento que o Estado está conclamando essa retomada, olhe para essas crianças. Nós reconhecemos o quanto avançou, mas que você possa olhar como representante da Secretaria de Educação nesse momento com o será oferecido para esses meninos essa volta. E, deputado José Guilherme, quando o senhor fala também da situação financeira, essas famílias precisam de ajuda. Os planos de saúde, eu ainda sou uma pequena parcela da população que tem o plano de saúde, mas ele não cobre nenhum atendimento desses meninos. Não cobre psicólogo, não cobre fonoaudiólogo, não cobre terapia ocupacional. Então, estes CREIs, CREIs, né? Esses centros de referência de educação especial são muito bem-vindos, mas nós precisamos olhar para essas especificidades de tratamento, o que vai ser oferecido à terapia ocupacional. Ela é, ela precisa ser ofertada a essas crianças. E, mais uma vez, para terminar a minha fala agradecendo o convite, agradecendo a Undime, de qual eu represento nesse momento, Esther, olhe para essas mães e para essas crianças no momento dessa volta, mesmo que seja com horário reduzido, mesmo que seja um momento só para essas mães terem ajuda. Muito obrigado aos novos deputados. Zé Guilherme, quero conhecer o senhor, quero ter oportunidade e estou oferecendo o meu compromisso em favor dessa luta. voluntariamente. Muito obrigado. Ok. Agradecemos aí ao Marcelo Wagner, de Oliveira, presidente da Undim Minas Gerais. E, para encerrar as participações, com muito carinho, eu quero abrir a palavra para o amigo Jarbas Feldner de Barros, ele que é presidente da Federação das APAES de Minas Gerais. Jarbas, tenha a palavra, abra o seu microfone e queremos ouvi-lo. Jarbas, a palavra está com você. Parece que o Jarbas não está recebendo o nosso sinal. Jarbas, a palavra, abra o seu microfone embaixo na tela, queremos te ouvir. Jarbas, o Jarbas não está nos ouvindo? Jarbas, abra o seu microfone, um toque na tela embaixo. Ele não está ouvindo. Não está ouvindo. Bom, se o Jarbas voltar, nós vamos conceder a palavra a ele. E vamos retornar pela ordem. A professora Sueli Duque terá até três minutos para fazer alguma intervenção, alguma fala em relação ou uma pergunta à professora Ester. Sueli. Obrigada, deputada Duarte. Pois é, eu fiquei feliz com a sua fala e esse montante, então, de que não há mais professores que não sejam especializados para educação especial. Embora eu tenha dúvidas o que no norte de Minas, para todos os lados, a gente ainda depara com apoiadores e com professores, porque nem todos, nem todos os lugares, os professores já têm curso superior. Está certo? Muitos ainda são professores... Duarte. Ô, Jarbas, um minutinho que eu vou chamá-lo de volta. Eu vou chamá-lo de volta. Pode concluir, Sueli. Alô, Duarte. Sueli, só um minutinho. Jarbas, a professora Sueli Duque está falando. Eu vou chamá-lo de volta dentro de instantes. Pode aguardar. Eu vou chamá-lo de volta. A palavra está com a professora Sueli Duque. Eu quero agradecer o senhor Duarte principalmente por essa posição da secretaria, essa segurança que a secretaria transmite, não é? com os seus creios e deixar bem claro, eu acho que eu reforcei bastante isso, a família, especialmente as mães, nós temos que voltar a se olhar. E outra coisa, o menino especial tem que ser pensado um tempo futuro para ele. Aí. Não é só esse... Eu te vejo agora. Vamos ver, sai o senhor. Jarbas, fecha o microfone aí. Ok. Ok. Pois não. Uma das coisas muito importantes é que eu queria ter feito a apresentação do professor Marcelo, que hoje é o nosso presidente e que é uma pessoa muito comprometida. E vocês podem saber que é um digno da pessoa do Marcelo, de todos os que estão seguros. Segura os Jarbas aí. Estão à disposição. Estécio. Vai segurar até o tchan ou mesmo vai segurar os Jarbas? Nós não temos mais ninguém sem estar com competência. Ok, professora. No final, a Esther vai anotando e ela vai fazer um resumo geral de tudo aquilo que foi colocado. Agora, o Jarbas está nos ouvindo? Jarbas está nos ouvindo? Ele parece que está com o telefone agora. no ar. Jarbas, é a sua vez. A sua intervenção, Jarbas. Você está com a palavra. Jarbas Félio de Barros, presidente da Federação das APAES. Com a palavra, Jarbas. Pode abrir. Eu estou sem som de tudo. Ok. O cara falou para desativar o som, menina, que o... Estamos te ouvindo, Jarbas, e vendo perfeitamente. Pode falar, Jarbas. Ele fechou? Peça para abrir o microfone do Jarbas. Ele fechou. Abri embaixo. Bom, nós vamos permitir que o Jarbas, quando puder, tiver acessível, que nós permitiremos que ele fale um pouco. Mas, deputado Zé Guilherme, nós estamos caminhando para o encerramento e nós temos um tempo. E eu gostaria que V. Exª tivesse a oportunidade de deixar também a pergunta para a Esther, a manifestação de V. Exª que tem sido tão importante aqui na Casa, no trabalho de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Tenha a palavra. Obrigado, presidente do Ato Bechir. Eu gostaria, primeiro, uma mensagem, Marcelo. Terei o máximo prazer em conhecê-lo. estamos aqui e, como você, pelo que eu entendi, essa causa é a nossa causa devida, é a causa da nossa família. Pode fechar? Então, vamos seguir, sim. Estou te aguardando aqui. O enfrentamento é muito forte. Temos muita coisa para construir ainda. Esther, eu gostaria que você desse um panorama do que está preparado aí para vir, inclusive nessa questão das APAES, lá atrás, a gente conversou numa reunião que estava presente a secretária Júlia, estava presente você, todos os deputados da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, para que conseguisse estreitar essa parceria com as APAES. Eu gostaria de entender o que evoluiu diante dessa fala aí da Bruna, eu acho que nós só temos a ganhar. Caminharmos juntos, quero dizer que tem apoio aqui da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, pois ela é muito mais ampla. Temos o nosso incansável batalhador que começou lá atrás, o nosso deputado Duarte Bechir, que foi presidente da Comissão, e não se fala em defesa da Pessoa com Deficiência, sem citar o nome do deputado Duarte Bechir. Continua atuante, continua atento, e um grande parceiro, muito trabalhador, com muita finco, e de muitos anos, desde a época em que ela foi prefeito de Campo Belo. Então, são pessoas assim que fazem com que a gente mude o rumo dessa realidade na educação das pessoas com deficiência. Gostaria, mais uma vez, de parabenizar a todos, todos os componentes. Presidente Duarte, parabéns, mais uma vez. Você é um baluarte aqui dentro desta casa, na defesa das pessoas com deficiência. Eu sempre, quando entrei aqui, e eu vim para a comissão por um acaso, de um convite seu, que nós estamos em plenário, você me convidou para vir participar de uma audiência, e acabei ficando, porque aqui é o meu lugar. A Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência é o meu lugar. Mas me espelhei sempre em você. Quando eu não tinha o mandato, acompanhava a sua jornada aqui na defesa dessas pessoas. E como é minha causa de vida, minha, do meu filho, da minha esposa, do meu outro filho, dos meus netos, me sinto muito feliz com esse dia de hoje, em ver que conseguimos avançar. Conseguimos avançar, como o Marcelo disse, em um trabalho conjunto, de muito esforço, e de muita vontade política também da Secretaria de Educação. Porque sem a vontade política também não estaríamos aonde estamos. É verdade. Só um agradecimento, mais uma vez, vou encerrar minha fala, agradecendo demais, tudo que eu vi aqui hoje, me traz uma esperança renovada. Deixando claro, temos muito, mas muito que evoluir. Sim, mas já caminhamos bastante. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Eu pergunto se o Jarbas está agora nos ouvindo, para que ele possa, da mesma forma, abriu. Ok, Jarbas. Um abraço a todos vocês, deputado Duarte Becher, bom dia. e deputado José Guilherme, obrigado aí pela oportunidade do convite, feito à Federação das APAES, para nós participarmos dessa audiência. E eu gostaria também de cumprimentar a Esther, a Sueli, o Marcelo e a Bruna, que passou para vocês todo o planejamento e a postura do movimento apaiano em relação a essa proposta. Gostaria muito de agradecer ao Duarte Becher, um amigo que juntamente nós pudemos fazer uma visita a várias APAES de Minas Gerais, ele conheceu a nossa realidade e ele sabe muito bem das dificuldades das lutas, mas principalmente dos avanços e das conquistas que o movimento tem feito ao longo dos anos na sua ação. Eu escutei atentamente a todos vocês e por várias vezes me chamou a atenção que sempre foi citada das ações que são feitas pela Secretaria de Estado da Educação em relação a pessoa com deficiência física, ao auditivo e ao cadeirante. Mas ainda não houve a fala em relação a pessoa com deficiência intelectual, que é um público especial e que também chama muita atenção exatamente pela qualidade e pela forma com que eles têm que ser tratados. Então, a parceria que nós temos estabelecidos com a Secretaria de Estado da Educação é a melhor possível. a relação é excelente. E nós gostaríamos de dar a nossa contribuição é justamente isso dentro da proposta que a Bruna passou para vocês. É aquilo que nós acreditamos e sob isso nós estamos investindo nesse trabalho de dar oportunidade e espaço às pessoas com deficiência intelectual de também ter as mesmas oportunidades. O Movimento da Federação de Minas acredita na inclusão. Ele acha que é um direito de todos. Aqueles que tiverem condições de serem incluídos nós fortaleceremos e apoiaremos na sua inclusão escolar. Evidentemente que nós vamos respeitar também o direito da família e aqueles que não quiserem serão respeitados na sua decisão. mas a gente fica com muito entusiasmo e nos colocamos à disposição desta comissão da Secretaria de Estado de Educação com as nossas propostas para que nós possamos contribuir na construção desse projeto no qual nós acreditamos. Eu gostaria de agradecer a Bruna que nos representa ela é a nossa interlocutora ela é a nossa coordenadora estadual na Federação da área da Educação e também nos representa no Conselho Estadual de Educação e a fala dela pela sua experiência o seu conhecimento vai trazer uma grande contribuição na construção desse projeto. o meu abraço a todos vocês muito obrigado a minha fala é mesmo de cumprimento e a Bruna passou para vocês aquilo que nós pensamos e acreditamos um abraço a todos vocês. Muito obrigado e parabéns vocês estão muito bem servidos com a Bruna viu o relato dela nos enche de alegria e de felicidade saber que as coisas estão melhorando também caminhando muito facilmente e bem em relação às rapaz e eu quero perguntar a Bruna se ela deseja fazer a sua última intervenção em relação a professora Esther Barbosa alguma pergunta para deixar para que ela responda e termine com as dúvidas colocadas pelos participantes. Bruna na verdade eu gostaria de verificar com a Esther e aí a gente os Jarbas depois vai fazer um diálogo direto com a secretária mas eu gostaria de deixar aí a possibilidade da gente conversar sobre essa proposta da consultoria colaborativa como uma proposta para contribuir com os centros de referência e aí a gente caminhar nesse sentido pensando que a nossa proposta ela vai atender a pessoa com deficiência intelectual e somado a nossa expertise com esse público então eu gostaria de ver se é a viabilidade mesmo da gente formar uma parceria nesse sentido também saindo dessa perspectiva só da escola especial e abrangendo mais e mais perspectivas no processo de inclusão mais amplo mesmo entendendo a educação especial nesse momento mais amplo nesse conceito mais amplo e as APAES podendo participar e contribuir Obrigada Jair Ok Bruna eu queria passar a palavra então para a Esther para que a gente caminhasse para o encerramento mas eu queria citar aqui algumas conquistas do atual governo antes das conquistas o pessoal da APAE lembra o Jarbas a gente ia ao governo para fazer aquele repasse dos recursos contratados com as APAES que o governo fez e às vezes a gente ia buscar esse pagamento já tinha alguns meses vencidos e as diretoras que emprestam o seu CPF para dirigir as APAES naquela eminência de serem cobradas e o serviço ser paralisado e isso também hoje é uma realidade o governo não atrasa os repasses às APAES isso é uma grande conquista mas importantíssimo também a homologação da resolução 4256 de 2020 que determina as diretrizes da educação especial no estado externo a homologação da resolução 4496 de 2020 que institui o CREI essa que nós estamos comemorando hoje a abertura de turma do sexto ano em ensino médio nas escolas especiais a normatização das oficinas pedagógicas que senhoras e senhores prestem bem atenção viviam de colaboração de doação de pessoas que circundam as escolas que davam para os alunos esse material e muitos pais até traziam de casa hoje normatizado existe a oferta do recurso financeiro isso é uma grande conquista a ampliação do número de salas de recursos nas escolas comuns o que também tem sido muito proveitoso e hoje a Estela estando conosco nessa audiência proposta aqui na comissão de administração pública mas também que convidamos a comissão de educação e a comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência porque é um tema muito abrangente muito especial então Esther minha última colocação depois só vou fazer o encerramento nós temos no estado ainda 23 escolas especiais e essas escolas que já foram muitas muitas fecharam elas ainda tem pessoas capacitadas experientes que nos dias atuais ainda servem um estado com muito amor carinho e capacidade que na medida possível elas fossem também premiadas com uma participação mais intensa nessa decisão da criação do CREI e que você continue com esse espírito de amor a causa de capacidade junto com a nossa secretária Júlia que até o momento foi das secretarias das secretárias anteriores a que mais tem mostrado a força em apoio a educação especial que isso se torne uma realidade que a gente aproveite todas as condições para vencer junto esta batalha a palavra está com você para o seu encerramento e depois a gente só termina daqui mas de antemão muito obrigado a todos e todas que participaram eu reafirmo meus agradecimentos deputado Duarte Vestir acompanha nosso trabalho de perto quando as diretrizes da educação especial foram publicadas depois de anos da gente trabalhar com o documento uma orientação não era regulamentado não tinha força legal publicamos nossas diretrizes recebemos quase que de imediato um ofício da Assembleia Legislativa assinado pelo deputado Duarte Vestir parabenizando a Secretaria pelo trabalho realizado isso é de um valor muito grande principalmente para a equipe técnica trabalhamos de forma anônima né deputado somos anônimos trabalhamos os bastidores e comemoramos a equipe é uma equipe muito engajada muito estudiosa e que comemora cada passo que a gente consegue dar quando publicamos uma polêmica nota técnica também contamos com apoio a secretária foi agraciada com aplausos também pelo deputado então todo o trabalho que a gente faz é acompanhado muito de perto por essa casa legislativa que é muito importante para a gente a representatividade é muito forte a gente de fato trabalha com muito amor mas também com muito estudo e com muita dedicação de forma muito técnica com muita responsabilidade mesmo queria resgatar aqui duas falas muito importantes deputados a Guilherme a primeira delas é que não é favor nós temos pleno conselho não é favor e esse é um campo muito delicado porque a cada professor de apoio que a gente autoriza a depender da família ela se sente muito agradecida se sente muito emocionada quer agradecer e esse é um exercício que a gente tem que fazer cotidianamente as 47 superintendências regionais de ensino por meio do serviço de apoio e inclusão sempre se lembrar não é favor então a cada vez que uma mãe um pai uma avó nos agradece a gente tem que devolver e a gente faz esse exercício não nos agradeça pois é direito do seu filho é direito do seu neto deputado especialmente da educação especial que muda muito rapidamente mas que tem que olhar para cada um é desafio de fazer uma política para todos mas entender a especificidade de cada sujeito a deficiência não define a individualidade desse sujeito no encontro com esse diagnóstico traz uma especificidade muito muito necessária a ser desvendada para que seja atendida adequadamente quando o deputado José Guilherme pergunta o que evoluímos em relação a parceria com as APAES que tratamos em 2019 o primeiro ponto foi esse trabalho que fizemos com a Bruna essa tentativa de absorver os estudantes das APAES que chegavam a um nível de ensino que a APAE não teria continuidade receberíamos a turma inteira nas escolas comuns e teríamos que ter um grande plano pedagógico um grande diálogo mas a pandemia infelizmente não nos permitiu continuar mas que a gente vai dar seguimento eu tenho certeza inclusive esse projeto que a APAE traz de muito valor e muita importância mostra além da beleza e da importância da história das APAES a importância dessa evolução de olhar para si próprio para a própria história para a nova demanda social e se atualizar isso é de um valor muito grande isso é muito difícil ser feito quando se tem um moral na área quebrar o que está estabelecido há anos e buscar caminhar mas é o que nossos meninos demandam atualmente é o que eles merecem eu agradeço estamos sempre abertos para esse diálogo o objetivo é atender todos os professores que atendem todos os tipos de pessoas com deficiência tanto intelectual quanto TEA física todos eles e a gente está aberto sem dúvida alguma Bruna a gente podia sim estreitar os diálogos entre a coordenação de educação especial inclusiva com a federação para compreendermos melhor e dar um segmento a esse diálogo de forma muito tranquila além disso deputado é no que põe já o diálogo com a PAI secretária de educação que é um sucesso muito grande ainda não concluímos mas de constituir um módulo da PAI dentro do sistema de administração escolar da secretaria nossa CIMAD dessa forma colocando os estudantes dentro do nosso sistema que hoje não estão as autorizações de professores a autorização ela seria mais fluida solicitou o sistema faz a leitura e já aprova não demandaria certas verificações não demandaria planilhas que vão para lá para cá é muito técnico talvez o grande público não entenda o que a gente está falando mas a Bruna sabe bem que a gente automatizar esse processo facilitaria muito isso e tornaria institucionalizaria mais a parceria trazendo a PAI para dentro do nosso sistema dizendo no gancho de ter nos evoluindo mas já caminhamos bastante eu retorno a fala da Sueli da professora Sueli todos os nossos professores de apoio de saúde e recurso intérprete de Libras e guia-intérprete sim, eles têm que ter um curso específico do contrário eles não podem mesmo ser contratados ou pegar essas aulas é o melhor curso eles estão 100% preparados nenhum de nós está 100% preparados temos muito que aperfeiçoar mas nenhum deles pode assumir essa função se não tiver um curso mínimo uma formação mínima voltada para a pessoa com deficiência para assumir esse cargo de fato essa é uma realidade hoje temos sempre que atualizar temos um grande número de contratados que muitas vezes pega um cargo um ano outro outro cargo mas hoje a gente tem uma instabilidade um pouco maior tem pessoas aí contratadas que está há anos assumindo um lugar de professor de apoio e que a gente pode trabalhar e avançar nessa formação também voltada a eles não somente para o nosso efetivo para além disso a gente está trabalhando agora para uma formação para o regente de turma o regente de aula esse sim muitas vezes não tem formação de educação especial que tem que tratar com a turma inteira esse sim é uma carência uma demanda nossa e o CREI vem justamente para sanar essa questão e aí a professora a professora e o Marcelo trazem duas questões que perguntam para a gente o quão complexo é o campo da educação especial a professora fala muito do apoio e acolhimento das famílias muito ligado também a uma ciência social que eles demandam e o Marcelo traz muito desse apoio e acolhimento no campo da saúde então a educação por si só ela já é multidisciplinar agora a educação especial ela é extremamente transversal e toca em pontos que estrapalam em muito o debate da educação então trata a assistência social das famílias os planos de saúde e de outras questões da questão financeira de outras questões que claramente impactam também na educação dessas crianças mas infelizmente muitas delas estrapalam muito a educação mas elas são certamente buscadas para ter atenção a retomada presencial que o Marcelo Wagner disse para priorizar esses estudantes eles estão na lista como todos os demais estudantes então conforme os níveis de ensino na escolaridade retornam eles também podem retornar estarão com atenção especial principalmente alguns estudantes por exemplo estudantes com autismo muitas vezes para ir semana sim ou outra não pode gerar um certo desconforto por meio da rotina estamos acolhendo essas demandas vamos escrever um documento específico para orientar para que a rotina dele seja respeitada para que não haja nenhum desconforto desse estudante que a gente sabe bem como é o desafio que é acho que eu fiz e por fim eu queria só comentar também como estamos avançando também a questão da surdeia estamos em diálogo com o movimento bilingue e aí muitos disseram tanto o deputado José Guilherme quanto o professor Sueli o estudante surdo que está na escola às vezes ele precisa sempre dessa mediação mas temos também um desafio que é o estudante surdo mais novo que ainda não sabe a língua e aí estamos com o trabalho com escutores de Libras na superintendência que iniciam já dando o curso a gente reformulou nossa política atualizando eles também além de dar para os fortes professores darão para os fortes estudantes tanto os surdos que ainda não adquiriram a Libras quanto os ouvintes que tiveram interesse para que a media o trabalho comunicativo cotidiano não demande sempre de uma mediação isso também é favorável temos muito evoluindo todos nós em todas as áreas em todas as modalidades mas caminhamos bastante com muita responsabilidade com muita coragem e contamos sempre com todos vocês agradecendo sempre a todos vocês pelo acompanhamento as pressões que ocorrem fazem parte é a partir dela também que nos atentamos a um ponto ou outro que às vezes a gente pode por algum motivo não observar mas sempre com muito estudo muito embasamento e tecnicamente muito responsável agradeço a todos agradeço a Assembleia agradeço aos participantes deputados da Guilherme deputado do Arte Bixi e agradeço especialmente a equipe da Coordenação de Educação Especial Inclusiva pela grande dedicação que nos dão desculpa eu preciso comentar um último ponto deputado escolas que terão CREI poderão abrigar CREI alguma já estava definido quais escolas irão ter o CREI vinculado dentre elas tem as escolas especiais que terão CREI vinculado não há uma definição do que pode e do que não pode existe um critério tem que ter espaço físico tem que ter certos critérios dentro desses critérios nós temos três escolas especiais que abrigarão o CREI Pestalozzi de Belo Horizonte Ceopo Beraba e Ares da Mata Machado de Mantiva permanecerá mas mesmo não estando administrativamente vinculada ao CREI as escolas especiais tem por atribuição inclusive nas diretrizes colaborar com o processo de educação especial inclusiva é atribuição deles também a gente conta com eles é mais um dos diversos mecanismos que os nossos estudantes têm disponível agradeço a todos boa semana e bom dia de trabalho obrigado pela oportunidade ok Esther eu queria aqui fazer um agradecimento muito especial a você e leve a secretária junta a Júlia o nosso abraço a nossa admiração ainda redobrada por esta ação tão importante a implantação do CREI que nós nessa manhã de hoje aqui na comissão de administração pública tendo sido convidada a comissão também de educação e de defesa da pessoa com deficiência completamos o raciocínio daquilo que vai ser a implantação desse importante instrumento de valorização aperfeiçoamento e inclusão da pessoa com deficiência quero agradecê-la portanto e ratificar a nossa posição de apoio quinta-feira passada o governador Romeu Zema visitou o Campo Belo e a assessoria não havia me dito que ele passaria no centro e desceria do carro um pouco para cumprimentar as pessoas e quando eu perguntei se estavam chegando ele está aqui na avenida Afonso Pena Sueli cumprimentando e com aquela característica uma pessoa humilde ele desceu do carro e durante todo o seu trajeto na Afonso Pena era cumprimentado abraçado e eu fiz companhia a ele até nós reunirmos com o setor produtivo e também os políticos os prefeitos da região lá na ABB de Campo Belo ele estava acompanhado do nosso vice-presidente deputado Antônio Carlos Arantes e também o nosso prefeito esteve com ele todo o apoio manifestou como ele está fazendo como ele quer trabalhar e a Secretaria de Educação nesse mesmo compasso nessa mesma situação eu hoje eu quero parabenizar reconhecer que muitos já fizemos tudo muda as necessidades mudam está aí a Bruna com o que ela nos relatou do que está preparando para as APAES lá atrás quando o Sueli Duque era secretário municipal de educação e nós tivemos esse conhecimento do trabalho que precisa ser feito quanta coisa já mudou mas aquilo que nós deixamos esse legado vocês da Secretaria de Educação estão deixando um legado importantíssimo na defesa na valorização da pessoa com deficiência então obrigado ao Jarbas à professora Sueli ao Marcelo Wagner à Bruna a esse incansável amigo parceiro na Assembleia deputado Zé Guilherme e todos aqueles e aquelas que participaram acompanhando o nosso trabalho inclusive poderá ser acessada no portal da LMG www.almg.gov.br assim como as apresentações que tem ocorrido os requerimentos dela oriundo e seus desobramentos selecionando-se a comissão o dia e a hora dessa reunião pela hora do seu presente só um pequeno duas coisas primeiro lembrar aqui também que nesse rol todo quando falamos estão incluídos os doentes raros são mais de 9 mil doenças e mais uma boa notícia deputado Arthur Becher com o apoio do nosso governo do Estado a Confederação Brasileira de Desportes dos Surdos está projetando está em andamento está bem à frente a instalação de uma Vila Olímpica em Belo Horizonte para que possa atender todo o desporto dos surdos é um projeto ousado avançado e que contamos mais uma vez com todo o apoio do nosso governador Romeu Zema muito obrigado senhor presidente ok então amigos e amigas senhoras e senhores cumprida a finalidade da reunião a presença agradece a presença dos parlamentares dos convidados que eu relacionei agora há pouco determino a levatura da ata e encerro os nossos trabalhos abraço carioso muito obrigado pela participação você acompanhou você acompanhou a reunião extraordinária da comissão de administração pública que além de dar parecer favorável a vários projetos discutiu em uma audiência pública a implantação de centros de referência de educação especial inclusiva no estado estes centros começaram a ser instalados em menos